Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Júlio César e hoje eu estou aqui com a Cacau Foods para ensinar uma receita maravilhosa para vocês. Vocês já comeram Dunnets? É muito famoso nos Estados Unidos, mas também está vindo aqui para o Brasil, o pessoal está gostando muito, né? E é a mesma massa do sonho, mas hoje eu vou estar ensinando para vocês esse Dunnets, usando os produtos da Cacau Foods. E você vai falar, mas você vai colocar esses produtos? Depois, na hora da decoração, é claro que nós vamos usar os produtos da Cacau Foods, né? Você já conhece a Cacau Foods? Não? Então, se você começar a conhecer, você não vai querer usar outro produto. Vou mostrar para vocês algumas coisas que a Cacau Foods tem. Gente, olha isso aqui. Cereal colorido, olha, tem granulados, tá? E também, gente, olha aqui, infinidade de produtos que tem na Cacau Foods que você pode estar usando para decorar o seu bolo, para decorar seu pão, sua torta. E também tem aqui Dona Jura. Dona Jura, com certeza, isso você já conhece. Aqui eu vou estar usando 35%, por quê? O pessoal geralmente usa o chocolate, né? Para estar fazendo o Dunnets, né? Para estar enfeitando o Dunnets. Então, hoje eu vou estar usando com brigadeiro. Vou fazer um brigadeiro usando a Dona Jura, 35% na decoração. E vocês vão ver daqui a pouco como vai ficar lindo esse Dunnets, tá bom? Na receita, gente, a receita é muito fácil de fazer. Você pode fazer aí na sua casa, rapidinho você faz. Pode fazer aí, chamar o marido, chamar o filho e fazer junto com ele, tá bom? Aqui a receita, 500 gramas de trigo, tá? 500 gramas de trigo. 5 gramas de sal. 75 gramas de açúcar. 50 gramas de margarina, isso mesmo, margarina. 75 gramas de gema. Aqui eu vou estar usando 35 gramas de fermento fresco. Você encontra esse fermento aí também na padaria. Chega na padaria e fala, moço, eu queria fermento fresco. Então, 35 gramas de fermento fresco, 35 gramas. E 225 ml ou gramas de leite gelado, tá bom, pessoal? Leite gelado. Primeiro, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou incorporar os ingredientes secos, tá? Então, quando a gente vai fazer um pão, fazer igual tá fazendo o Dunnets, tá fazendo o sonho, primeiro os ingredientes secos, tá bom? Vamos lá, então. Vou colocar aqui primeiro o trigo. Vou colocar aqui o sal. E vou colocar aqui o meu açúcar. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou misturar esses ingredientes aqui, incorporar esses ingredientes aqui na batedeira. Então, já misturei aqui os meus ingredientes secos. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a margarina. Tem mais um rastinho aqui que eu tô deixando de fora. As gemas. Gente, fica muito bom, fica delicioso isso aqui. A criançada, então, na hora que é pra enfeitar com a criançada, a criançada adora. E agora, eu vou começar a bater isso aqui. E vocês vão acompanhando o batimento da batedeira, da massa. E eu vou incorporando o leite depois de misturar aqui o ovo e a gema, tá? Aí vocês vão acompanhando esse processo todinho. Eu vou, aos poucos, eu vou virando o meu leite. E agora, eu vou deixar a batedeira aqui. Antes, depois que eu vou colocar, eu vou deixar a batedeira aqui, até incorporar todos os ingredientes. Formar aquela bolota de massa aqui dentro. Aí, depois, que eu vou colocar isso aqui, tá bom? Já tá quase formando a bolota aqui de massa. Agora, eu vou incorporar todos os ingredientes, tá bom? Vocês podem ver, ó. Já tá quase incorporando. Parece que a massa tá seca. Não tá. Vocês não colocam mais água, tá? Mais leite, tá? E assim que incorporar, eu já mostro pra vocês o momento ideal de colocar o fermento. Agora, incorporou todos os ingredientes. Vocês podem ver o jeito que ficou a minha massa, olha. Incorporou um pelote só de massa. E agora sim, eu vou colocar o meu fermento. É nesse exato momento que eu coloco o fermento. Vocês não colocam antes junto com os outros ingredientes. Espera juntar toda essa bolota aqui de massa, né? Esse pelote de massa. Aí vocês colocam o fermento e agora volta a bater. E vocês vão bater mais ou menos por uns 10 a 15 minutos. Até chegar no ponto ideal da massa. O ponto que a gente costuma falar é o ponto de véu. A hora que chegar no ponto de véu, eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto de véu. E por que e pra que serve o ponto de véu, tá bom? Bora lá bater a massa. E já volto pra vocês com o resultado. Bom pessoal, então agora a massa chegou no ponto que eu queria, né? Que eu falei pra vocês é o ponto de véu. Formar a rede de glúten. A rede de glúten, pra que que serve? Pra dar estrutura pro meu pão. Estrutura pro meu dânio. Estrutura pro meu produto. A rede de glúten é formada pelo trigo, pelo líquido, mais o batimento. A rede de glúten nada mais é que formar uma rede de fibras. Que é onde vai segurar, pra onde vai segurar quando o pão estiver crescendo. Pra dar aquela estrutura pro pão. Pro pão não rasgar. É igual quando a pessoa vai fazer um prédio. Ela usa aquelas ferragens, né? Pra colocar, pra dar estrutura no prédio. Então a rede de glúten serve pra isso. É o ponto de véu. E agora eu vou tirar aqui a massa e vou mostrar pra vocês o que é o ponto de véu. Vou tirar a massa aqui, pra vocês verem como ficou. Gente, a massa tá muito bonita. Teve, pode mostrar a massa aqui de frente? A produção hoje tá me ajudando. Lembrando pessoal, quando vocês forem bater a massa de vocês, use sempre o batedor gancho. Tá bom? Porque tem o batedor globo, tem o batedor raquete e tem o batedor gancho. Pra você bater massa de pão, você vai usar sempre esse aqui. O batedor gancho. Tá bom? Ele que é ideal pra você tá fazendo seus pães. Deixa eu tirar minha massa daqui. Eu vou colocar em cima desse tapete de silicone. Porque essa massa vai ter que descansar ainda por 10 minutos, pra depois eu tá abrindo essa massa. Eu vou mostrar pra vocês o que seria o ponto de véu, tá? O ponto de véu, ó, vocês pegam um pedaço da massa. Pode mostrar aqui de perto a minha mão, filho. E vocês vão abrindo a massa lentamente, ó. Devagar. Olha aqui pra vocês verem. E vocês vão esticando ela. Ela não pode rasgar. Tá? E vocês vão ter que ir abrindo aos pouquinhos, com a ponta dos dedos, ó. E ela vai ficando fininha. Olha aqui pra vocês verem. Se ela ficar fininha assim, mostra aqui, filho, mais no claro. Ó, ela tá abrindo, ela tá ficando fininha. Olha aqui pra vocês verem. Esse aqui seria o ponto de véu, ó. Esse véu aqui, que é a estrutura do meu pão, que é a estrutura do meu produto. Tá bom? Aqui eu formei a rede de glúten, né? E isso aqui que eu preciso pra tá fazendo um pão bonito, pra tá fazendo um produto bonito. Bom, coloquei aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou bolear a minha massa. Bolear é muito simples, tá? Tem várias formas pra vocês estarem boleando essa massa. Quando a massa for muito grande. Vocês fazem assim, ó. Mostra aqui de pé, por favor. Vocês põem a mão aqui. E vocês vão puxando ela pra baixo, ó. Ó. E pra deixar ela mais esticadinha. Ó. E vou rodando a massa. E pegando ela aqui. Tipo, puxando ela lá pra baixo. Boleei a minha massa. Deixo aqui em cima. Cubro com o plástico sempre. Gente, uma dica pra vocês. Tem pessoas que cobrem com pano. Não cubram com pano de prato. Por quê? Não pode. Tá? Não. A vigilância sanitária, né? Ela mesmo fala. Não pode cobrir com pano. Usa sempre um plástico. Tá bom? Então aqui eu coloquei aqui o plástico. Pra cobrir. Por que que eu coloco o plástico? Pra não ressecar a minha massa enquanto ela descansa. Sempre que você estiver fazendo um pão. Ou algum produto usando essa massa. A parte que você não estiver usando. Você cobre com plástico. Senão vai ressecar muito essa massa. E não vai ficar legal. Vou deixar aqui descansando 10 minutos. E já volto pra vocês. Pra abrir a massa e a gente modelar os danos. Bom pessoal. Já passou os 10 minutos. E agora o que nós vamos fazer. Vamos abrir a massa. Pra gente começar a modelar os nossos tanos. Tem pessoas que polvilham trigo em cima da bancada. Pra tá abrindo a massa. Eu gosto de passar óleo. Não tem problema. Tá bom? Vocês podem passar óleo ou podem polvilhar trigo. Tanto faz. Vocês podem ver que aqui em cima. Eu deixei já aqui. Essa aqui é uma forma de bolo. Bolo de rolo. Tá? Então aqui ó. Mostra aqui por favor. Eu já deixei ó. Eu polvilhei trigo em cima. Que é onde eu vou colocar os danos pra crescer. Tá aqui o meu rolo. E aqui tá os meus cortadores. Não é aquele cortador redondo mesmo. E eu tô usando um bico. Aqueles bico que a gente usa pra confeitar. Pra cortar também o meinho do danos. Vou espagar aqui o meu óleo. Colocar minha massa. Que já descansou. Vou tirar daqui. Deixa eu espagar mais aqui também. Pra gente começar a abrir essa massa. Qual a espessura que eu vou abrir a massa? Um pouco menos da braçura de um dedo. Tá? Pra eu poder tá cortando esse danos. Gente, não precisa fazer força pra abrir a massa, tá? Não tem gente que vai fazer muita força. Isso aqui você não faz força pra abrir a massa. Tem gente que aperta demais. Então não fica apertando demais. Pra abrir. Olha aqui. Dá pra mostrar de perto a espessura que tá na massa? Olha a espessura que eu vou deixar a minha massa. Ó. Assim já tá ótimo. Tá bom? O que que eu vou fazer agora? Vou pegar o cortador. Pode mostrar aqui. Pode mostrar de perto, ó. Vou cortar a minha massa. Corto bem. Vou tirar ela daqui. E vou cortar também usando aqui o bico. E eu corto o meinho. Olha aqui pra vocês e coloco aqui pra crescer. Ó. Vamos fazer mais um aqui, ó. Tirar essa aqui, essa massinha do meio. Gente, essa aqui também vocês podem... Ele vai crescer. Vocês podem fritar e tá fazendo sonho também. Com essa mesma massa, tá? Aquele sonho de padaria. E vamos cortando. Vocês viram, não tem segredo. Gente, depois assim, ó. Já vai ficando legal. Vocês vão ver depois que a gente for colocar... Depois desse aqui. Depois de fazer isso. Eu vou deixar ele crescer de 30 a 40 minutos, tá? Aproximadamente. Aí depois disso aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fritar esse Danitz. Não vou assar. Eu vou fritar ele em óleo não muito quente, tá? O óleo não pode estar muito quente. Por quê? Se ele estiver muito quente, ele vai fritar por fora. E não vai... E vai ficar cru por dentro. O Danitz pode ser recheado. Também você pode fazer ele recheado, tá? Vocês viram como é muito fácil? Não tem segredo. Isso aqui, ó. Pra vocês... Vocês que tem filho em casa. Ainda mais agora nessa época da quarentena. As criançadas sem escola. Sem ir pra escola. Então fala pra criançada, ó. Vamos fazer Danitz. Criançada ama comer isso aqui. Vai adorar fazer. Ajudar vocês aqui a fazer isso aqui na cozinha. Então vocês vão gostar bastante. Essa massa aqui, o que que vocês podem fazer? Lembrando que a massa é assim. Quanto mais você estica, mais ela vai perdendo elasticidade. Então, enquanto ela não perde elasticidade, vocês podem juntar a massa novamente. Ó. Junta ela. Aí vocês vão mexer pra ela formar de novo uma massa só aqui. E depois vocês abrem e cortam mais Danitz, tá bom? Vou terminar de abrir a minha massa. Vou cortar mais Danitz aqui. Depois vou esperar crescer de 30 a 40 minutos. E eu já volto pra mostrar pra vocês como que é que nós vamos fazer pra tá fritando esses Danitz aqui pra ficar bem legal. Até daqui a pouco. Bom pessoal, já esperei os 30 a 40 minutos crescer. Depois fritei os meus Danitz. Lembrando, não pode ser muito quente o óleo. Senão ele vai fritar por fora e vai deixar ele cru por dentro. E agora nós vamos deixar ele mais bonito ainda esse Danitz. Aqui está o granulados, né? Granulados que eu usei. Da Decora. Que é da Cacau Foods. E também agora eu vou usar esse aqui, ó. Olha gente. Miçanga. Confeitos miçanga. Da Cacau Foods. Vamos fazer ele bem colorido. Pra deixar bem bonito o nosso Danitz. Vamos fazer Danitz recheado também. Já espalhei um monte aqui, ó. Tá caindo tudo pra fora. Como eu faço agora? Deixa eu pôr com a mão. Senão eu vou espirrar tudo pra fora aqui. Vai fazer uma bagunça só. Coloquei as miçangas aqui. Gente, essas miçangas em borbo também. Dá pra deixar o borbo muito bonito também. E agora é muito simples. É só pegar o nosso Danitz. Aqui. Olha. Vou. Olha, vocês molham ele. Ele encharca mesmo. Isso aqui é um brigadeiro que eu fiz, ó. Encharca. E agora. Gente, olha isso aqui. E vamos colocando aqui os nossos Danitz. Vamos fazer mais um do mesmo jeito. Bem encharcadinho. E agora é só colocar aqui nas miçangas. Imagina vocês fazerem isso aqui com as crianças. Vamos agora fazer de chocolate. Vamos fazer mais um aqui desse aqui colorido. Achei muito bonito esse colorido. Vamos fazer aqui agora. Mais um. Isso aqui é apenas brigadeiro, tá, pessoal? Vocês fazem no fogo. Brigadeiro mesmo. Daí eu peguei e coloquei corante pra chegar nessa cor. Deixa ele cortar bastante miçanga agora. Tá aqui o nosso Danitz. E agora. O que que nós vamos fazer? Vamos fazer o de chocolate. Mesma coisa. Mesma coisa com o de chocolate. Brigadeiro. Fazer esse brigadeiro. Eu usei também. Os produtos da Cacau Foods. Gente, olha isso aqui. Pra quem gosta de chocolate. Mais um de brigadeiro. Vamos fazer esse aqui também. De brigadeiro. E agora. Passar aqui no granulado da Cacau Foods. Bem recheadinho. Uma outra alternativa pra vocês também. A outra opção pra vocês agora. Vamos fazer ele recheado também. Vocês cortam o Danitz de vocês. Vocês podem rechear com brigadeiro. Vocês podem rechear com outros tipos de recheios. Aqui eu vou estar usando creme de confeiteiro. Pode mostrar aqui de perto. Olha. Muito creme de confeiteiro. Um bom padeiro. Não faz esse tipo de sonho. Ou o Danitz. Olha aqui. Vamos colocar aqui. Vamos cortar o outro. Eu tô colocando aqui. Vocês vão ver porque que eu tô colocando aqui. Pra depois colocar ali. Naquele prato. Onde está os outros sonhos. Olha. Recheando mais um. Pronto. Por que que eu coloquei aqui. Falta um detalhe. Pra ficar mais bonito ainda. Vou colocar um pouquinho de açúcar gelado. Não sei onde eu coloco a peneira. Vou colocar pra cá. Vou mostrar só o prato. Bom pessoal. Aqui. Está o Danitz. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa. Façam com as crianças. As crianças vão adorar fazer esse tipo de receita. Tá. Agora na quarentena. Criançadas. Como eu disse. Criançadas saem pra escola. Tenho certeza que eles vão adorar. Tá. E sempre. Claro. Gente. Usamos produtos da Cacau Foods. Aqui eu usei de sanga. Aqui eu usei o granulado. Usei o chocolate. Da Cacau Foods. Pra fazer o brigadeiro. Então. Espero que vocês gostem. E claro. Cacau Foods. Sempre com as melhores receitas. E sempre com os melhores produtos. Tá bom. Um abraço pessoal. E até uma próxima receita. E aí